Será que já tá gravando? Acho que sim, né? Oi, 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 gente! Como vocês estão? Espero que esteja tudo bem por aí. Meu nome é Emily e seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui nesse canal. E hoje eu vou te passar uma dica muito boa de organização para esse próximo ano de 2025, que é o planner, esse daqui, ó. Meu plano perfeito. Esse foi a escolha de planner que eu escolhi para usar agora no ano de 2025, né, nesse próximo ano. E eu nem abri ele ainda, ó. Ainda tá tudo embaladinho. Eu vou abrir ele aqui e vou fazer um tour completo para vocês verem. E antes disso, né, deixa eu só contextualizar vocês. Todo ano, né, eu compro um planner para poder organizar a minha vida, a minha rotina. E agora, esse ano de 2024, eu me tornei mamãe. Então, assim, tem que ter organização redobrada para poder dar conta de tudo, para poder organizar, né, a vida. E desde que eu comecei o canal, eu sempre mostrei aqui para vocês os planners, né, que eu comprava para poder usar durante aquele ano. E dessa vez não vai ser diferente. Eu adquiri esse daqui, que eu estava sentindo falta de um planner mais completão. Onde eu pudesse colocar todas as áreas da minha vida em um caderno só, sabe? Porque o que aconteceu? Esse ano de 2024, eu acabei pegando e usando vários caderninhos para organizar e anotar várias coisas, né, de várias áreas, assim, da minha vida. E aí, eu estava pesquisando na internet um planner onde eu pudesse organizar tudo e um caderno só. E eu achei esse daqui, da Thomas Nelson, da Thomas Nelson Brasil. É o meu plano perfeito. Esse daqui, se eu não me engano, é da edição de 2023. Acho que sim. E já lançou várias edições novas, né, a capa dele vai mudando conforme as edições. Mas eu resolvi adquirir esse daqui mesmo, que estava com o melhor preço, o melhor custo-benefício, pelo que ele oferece, né? Então, eu olhei na internet e escolhi esse daqui. Vou mostrar ele aqui para vocês, nem abri ainda. Mas, vamos lá. Olha só. Ele é bem grandinho. Olha só, gente. Aqui atrás vem uma folhinha, tipo, explicando, né, mais ou menos como que funciona o planner. Já pensou em ter todas as esferas da sua vida organizadas ao alcance da sua mão? Com o meu plano perfeito, você pode. Além de calendário mensal, semanal, espaço para organizar finanças, hábitos, rotina, ciclo menstrual, você também pode planejar melhor as atividades da sua casa, relacionamento, fé, vida pessoal e trabalho. Então, assim, gente, ele é bem completo. Vamos lá. Vou abrir aqui junto com vocês. Tô dando aqui umas folhadas nele para ver mais ou menos como que ele é por dentro. E eu vou mudar aqui a posição da câmera para poder mostrar para vocês, fazer um tour mais detalhado para vocês verem também. Então, vamos lá, gente. Vou abrir aqui o planner para vocês verem ele por dentro. Achei legal, ó, porque tem esse elásticozinho aqui e logo que a gente abre, já tem a parte aqui do nome e os contatos, tá? Assim, gente, só lembrando, ó, a capa dele não é capa dura, tá? É aquela capa plastificada. Mas em relação à qualidade, eu não tenho nada a falar sobre ele. Não deixa nada a desejar em relação à qualidade, não, tá? Aí, passando aqui, você tem a parte sobre você, né? Sobre mim, você pode colocar, contar a sua história, pode colocar coisas que você quer melhorar nesse próximo ano. Pode preencher aqui da forma que você quiser. Aí, logo aqui em seguida, já tem a parte do meu mural. Então, você pode colocar imagens, fotos, né? E aqui tem um textozinho sobre como o planner vai te ajudar na questão de organização e planejamento da sua vida, tá? Ó, ordenando a vida e o coração. Então, vai falar como esse planner vai te ajudar nessa questão, né? Do planejamento, enfim. Essa parte aqui já é organizando a vida em 31 dias. Então, tem uma lista aqui de coisas que você pode estar fazendo pra organizar a sua vida. É legal pra quem compra o planner antes do início do ano, né? Compra em dezembro, por exemplo. E aí, dá pra fazer essa organização da vida tanto em dezembro como em janeiro também, né? Aí, aqui tem um espaço mensal pra você poder fazer essa organização do jeitinho que você quiser. Aqui, nesse anterior, né? Mais sugestões. Então, aqui você pode organizar como você preferir. Passando aqui, já tem a parte das metas do ano, que é uma parte que eu amo. Olha só. Você pode colocar aqui a área da sua vida e a meta. E passando pra próxima página, a gente já tem a parte aqui da agenda. E vocês vão ver que é um pouco diferente, ó. Aqui tem um planejamento mensal. Então, aqui vai ter a visão geral do mês. E aqui é a parte das finanças. Então, como ele é um planner que não é datado, você pode colocar a data a partir de qualquer ano que você quiser. E aqui é a parte financeira, ó. Despesas fixas, despesas variáveis. E aqui, ó, como posso melhorar e as metas financeiras para o próximo mês, tá? Essa parte aqui do planejamento mensal e da organização financeira, ela vai ter pra todos os meses do ano. Olha só, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aí, depois que chegou aqui nessa parte de dezembro, já começa o planejamento semanal, tá vendo? Aí, aqui mostra mais ou menos como você pode usar os adesivos. E aqui já começa o planejamento semanal. Aqui tem uma parte de anotações e hábito. Versículo da semana. E também uma parte pra você colocar a gratidão daquela semana. Então, esse espaço aqui, ó, vai ter pra todos os meses do ano, tá? Tá vendo? Aí, aqui na última página já tem essa parte aqui de anotações gerais. E já começamos aqui a parte de casa, tá? E o que que tem nessa parte de casa? Achei bem legal, porque você consegue organizar, né, várias áreas. Então, essa parte aqui de casa, depois tem relacionamento, fé, trabalho e vida pessoal. Na parte aqui de casa, ó, tem um textozinho pra você ler. E também tem essa parte aqui, ó, do checklist da limpeza profunda da casa. Então, assim, são lugares que a gente sempre acaba esquecendo, né, de limpar. Então, por exemplo, ventiladores, portas, batentes, maçanetas, rodapé, colchão, área externa, aparelhos eletrônicos. Enfim, tem um checklist geral aqui. E tem organização da casa em 31 dias. Então, tem a visão, né, mensal completa. Pra gente poder tá se guiando. Achei bem legal. E se você não quiser seguir essa parte igual tá aqui, você pode criar você mesma essa organização mensal da casa. Então, você pode fazer um plano meio que fixo. Ah, todo mês eu vou organizar tal coisa, sabe? Aí, aqui tem, ó, checklist da limpeza semanal. Aí, aqui é a sugestão. E aqui, você mesma pode criar a sua. Olha só. Aí, aqui, ó, são dicas de limpeza. Achei bem legal, ó. Receitinhas caseiras, ó. De desinfetante, desengordurante, ó. Limpador multiuso. Achei muito legal. Aí, aqui, ó, são oito... Pra quem tem filhos, essa parte aqui também é bem legal, ó. Oito hábitos saudáveis para as crianças. Então, tem sugestões, né, como cada pessoa da casa pode estar ajudando nas tarefas domésticas. Então, de dois a três anos, nove anos, dez, a partir de quinze anos. Achei bem legal. Ó, e aqui também tem a parte... E uma coisa bem interessante também é que ele dá sugestões pra você montar o seu cardápio semanal na sua casa. Então, ó, tem sugestões para refeições caseiras, desde saladas, legumes, massa. E aqui tem o plano de refeições da semana. Então, você pode se guiar a partir dessa sugestão aqui, né? Como também, ó, tem um espaço pra você mesma criar o seu plano de refeições, né? O cardápio da sua casa. Aqui tem uma partezinha de dicas também, de café da manhã. E hábitos que você quer desenvolver naquele ano, voltados para o seu lar, para o cuidado da sua casa e da sua família. Anotações gerais. E aqui a gente já vai pra parte de relacionamentos. Aqui já começa, né, com alguns textos. Ó. E atividades que você pode fazer com as pessoas que você gosta, com a sua família, com o marido, né? Aí aqui, ó, tem demonstrando amor no dia a dia. Então, para quem e como. Aqui tem a parte de contatos. Datas importantes e os hábitos que você quer desenvolver naquele ano, né? Voltado para a área de relacionamento. Alguns textinhos, uma família intencional. Missões da família. E aqui tem a parte de anotações. E aqui a gente já começa a parte de fé. Olha só. Aqui é o seu plano com Deus. Então, aqui tem um espaço semanal pra você colocar... Olha só, vou ler aqui pra vocês. Usa este espaço para registrar a sua caminhada com Deus ao longo do ano. Você pode escrever uma experiência marcante, uma frase do livro que está lendo, um aprendizado, o que Deus falou com você e o que mais desejar. Ao final, você terá o panorama do seu crescimento de fé. E uma coisa bem bacana que tem aqui nesse plenê é, ó, um plano de leitura da Bíblia anual. Então, você pode ir lendo, ó, e dando o checkzinho aqui nessa parte. Aqui, ó, e no finalzinho tem aqui uma sugestão de leituras, né, de livros que você pode estar lendo pra várias áreas. Ó, livros, sugestão de livros para mulher, devocional, sobre relacionamento, sobre maternidade, sobre ajuda do alto e estudos. E aqui você pode colocar os livros, né, que você pretende ler, que você quer ler durante aquele ano, voltado pra cada área dessa daqui. E aqui, ó, meu plano ministerial. Então, pra quem, né, trabalha no ministério, em algum ministério na igreja, é bem bacana também essa parte. Hábitos a desenvolver. E aqui uma parte de anotações gerais. Aqui já começamos a parte de trabalho, tá? Ó, tem um textinho aqui também, como todo, toda parte, né, toda divisão aqui tem. E aqui tem a parte de rotina de trabalho. Então, você pode colocar os horários e o que você quer é fazer em cada etapa do dia, né, de manhã, à tarde e à noite. Objetivos profissionais, semanal, mensal, semestral ou anual. Aí você vai colocando aqui, atividades regulares e anotações gerais. Aqui nessa parte de vida pessoal, a gente já tem relacionado a cuidados, né, autocuidado, consultas, enfim. Tem um textozinho aqui. E aqui pra gente, né, para as mulheres, isso aqui é muito útil, que é o calendário de ciclo menstrual. Onde você pode estar, é, marcando, né, pra você ir acompanhando os dias do seu ciclo. E aqui é a parte de consulta, tem, ó, lista de atividades, conquistas, sonhos, projetos, filmes, livros e anotações gerais. Aí aqui no final, olha só, tem uma parte totalmente livre pra você, ó, preencher da forma que você quiser, tá vendo? E eu adoro essas folhas que tem essa pautazinha aqui, porque a gente fica bem livre pra poder escrever da forma que quiser. Então, olha só. Esse finalzinho é só assim com essas páginas de pauta. E tem os adesivos. Mas antes de mostrar os adesivos pra vocês, ela tem, ó, essa partezinha aqui de colocar papel, tá vendo? Mas tem um bônus, que eu simplesmente amei essa ideia aqui, ó, que é aquele saquinho ziplock, tá vendo? Às vezes tem alguma coisa que pode cair aqui, que você quer guardar. Tem, ó, esse espaçozinho aqui pra você colocar. Achei isso aqui, gente, genial, eu amei. E aí, ó, encerramos o planner, tá? E de adesivo, ele vem esses aqui. Muito bacana, gente, sério, eu tô muito satisfeita com a compra desse planner desse ano pra 2025. E eu vou deixar o link pra vocês na descrição do vídeo, se você quiser adquirir esse planner aqui, tá bom? Então, gente, é assim que é o planner por dentro. Bom, gente, vocês viram aí, né? Ele é super completo, super lindo por dentro, personalizável. Então, assim, eu acho que vai ser uma mão na roda pra mim agora, nesse próximo ano. Porque agora que eu virei mãe, eu sinto que eu tenho que planejar e organizar, assim, minha rotina. Administrar o meu tempo de uma forma melhor. Pra eu poder ter tempo de qualidade com a minha família, com o meu filho. Tempo pra organizar as coisas da casa. Então, eu, assim, eu acho que ele vai ser útil demais. Confesso pra vocês que eu já tô super ansiosa pra poder começar a usar ele. Mas fica aí de sugestão pra vocês que gostam dessa coisa, assim, de organização, de planejamento. Vou deixar o link desse planner pra vocês aqui na descrição do vídeo, tá? Caso vocês queiram adquirir. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, do tour aí, pelo planner. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui embaixo. Pra fazer parte aqui da nossa família do YouTube, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!